A CIDADE NO BRASIL 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 Deu, vai, juta, ai deu, lá Leia, limpa, que ai deu, lá Leia, limpa, que ai deu, lá Naar, no alma, na mac wherever é deu, lá Naum, as anos nos ha decisionado Fazer, deemores, agua tende,적으로, deu, lá Oshu, mamama balaxé de Leuá Oshu, mamama balaxé de Leuá Orairei, eu! Orairei, eu! Orairei, eu! Orairei, eu! Orairei, eu! Gente, olha Oxum, ela é dona de tudo. Ela é poderosíssima, né? Dona dos cargos. Oxum criou os cargos, né? Tinha uma bagunça, né? Uma bagunça na casa de santo, querendo mandar mais que o outro, né? Um querendo dar na cara do outro por poder, né? O pai de santo sabe o que fazer, né? Mas é que ela está pagando, não querendo mandar, né? Quando Oxum organizou todos os meus cargos. Então Oxum, ela é mãe dos cargos. Ela se situa juntamente com o meu pai de santo, os cargos para a organização de uma bagunça. Eu dedico hoje essa festa de Oxum a todos os cargos e postos do Candomblé, né? Do mais simples. Do mais complexo. Do mais simples ao mais sofisticado. Do mais fácil ao mais difícil de executar. Que Oxum dê a cada cargo, a cada posto, paciência, compreensão, inteligência para lidar com as dificuldades do Candomblé. Inteligência para lidar com a falta de educação do Candomblé. Que nós do Candomblé precisamos ser educados pela segunda vez que fomos educados para o mundo. Mas não fomos educados para os orixás. Nós fomos educados para lutarmos, brigarmos e vencermos. Mas não aprendemos a amar os outros de verdade. Oxum é a única força capaz de ensinar a cada um de nós que só amando o nosso semelhante, que só amando uns aos outros é que nós poderemos chegar ao lugar de paz, ao lugar de harmonia, ao lugar de felicidade. que todos os cargos e portos, que os orães que tocam para os orixás possam nunca, nunca se arrependerem de cada toque que deram no coro de Natabás. Que a presença de vocês em cada xerê, que a presença de vocês em cada saída de Yaô, entrega de Deká, em cada toque de Exu, toque de Caboclo, de Granto Velho, possam ser sempre abençoadas. Que cada toque de vocês possa somar, possa fazer mais um eco lá no céu, no Ourum, chamando os orixás, invocando os orixás. Que a mão de vocês sejam santas, que a mão de vocês sejam bentas, que vocês nunca precisem usar a mão de vocês para tirar a vida de alguém, para roubar algo de alguém, nunca precisa apertar o gatilho de um revólver para matar alguém que vocês assaltaram, que nunca vocês precisem usar a mão de vocês para ferir o rosto de alguém que vocês não tiveram a capacidade de compreender, que vocês tenham paciência, que vocês entendam que vocês são nossos pais, que vocês entendam que vocês vieram no mundo com a missão de chamar os orixás da terra, de fazer com que os orixás bailem, de fazer com que os orixás dançam através do som extraído da mão de vocês. e que nunca falte para vocês o bom de cada dia. Que vocês que trabalham possam ser bem vistos pelo trabalho de vocês. Não tenham nunca vergonha do que fazem, não tenham nunca vergonha de achar que o que vocês fazem é pouco porque vocês são orgães. Porque a vida de vocês só vai crescer se vocês trabalharem isso com esforço. Estudando, buscando um curso, buscando uma profissão, buscando aprender sempre alguma coisa, buscando sempre constituir uma família, que vocês respeitem as filhas e filhos de santo, eu digo filhos e filhas também, atualmente, a coisa mudou. Que vocês respeitem os filhos de santo das casas que vocês pertencem, que vocês respeitem os filhos de santo das casas que vocês forem convidados, entendendo que dentro de uma casa de santo nós somos todos irmãos, nós somos todos iguais, mas ficamos nus de corpo e alma se precisar diante dos outros. E é preciso que vocês, meus pais orgães, entendam a responsabilidade, aprendam a tocar sempre, pra fazer um trabalho bonito. Porque cada vez que vocês aprenderem um pouco mais, melhor a vida de vocês vai ser, mais uma prosperidade vocês vão ter. Que Oxum, em todos os caminhos, protejam vocês. Que as requetes presentes aqui também entendam. que vocês só não são zeladoras do orixá, porque vocês não raspa ninguém, mas vocês são tão mães, são tão zeladoras quanto eu, quanto qualquer zeladora. Que vocês têm a responsabilidade para com as cabeças, tanto quanto um zelador. Só que é através das mãos de vocês que o adjá soa para trazer o orixá à terra. Que através das mãos de vocês é que nós podemos entender o que é uma energia espiritual. Que as yaons só, de todos os caminhos do camombré, saibam criar os seus yaons e entendam principalmente que vocês não são responsáveis pela educação de ninguém. Porque a educação é uma coisa que se traz de casa, que se traz de berço. A função de yaons só é ensinar uma boa reza, é ensinar a bater um pau a direito, com o ritmo, é ensinar a obedecer os mais velhos de uma chefe, é ensinar principalmente a amar o orixá a qual estão sendo iniciados. Essa é a função de yaons só, apenas. Elas não são buchas, elas não merecem serem maltratadas, não merecem que o yaons saia de uma casa por causa delas. Porque a coisa mais triste para o yaons só é meu filho, senão é que está aqui, amarelo, por favor. E ele está chamando a atenção, só para você ver. Achei um pouquinho. E também... Na realidade... Então é muito difícil os cargos e os postos. Eu peço ao Shum, por essa dura que eu rezei a laraxé e leuá, que é a última reza que eu faço no meu roncó, quando o yao, ele agradece por tudo que ele passou, ele agradece por tudo que ele fez, por tudo que ele se sujeitou, e pede ao Shum sempre do decaminhos. eu peço a vocês também, que o Shum dê caminhos a cada um de vocês. Que o Shum dê caminhos... Que o Shum possa principalmente iluminar essa casa, iluminar a minha cabeça, para que eu possa todo ano poder estar aqui, comemorando com o Shum, comemorando com os filhos de O Shum, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer, é trabalhar para o Shum. Tá? A coisa que eu mais me identifico, que mais me realiza, é fazer as coisas de O Shum. Porque eu sou filho de Oya com Odé, mas fui parido por O Shum. Meu pai em O Shum. Portanto, que o Shum me cubra de muitas glórias e vitórias. Olha aí! Yeou! Yeou! Yeou!